Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês sejam super bem na Bahia eu tentar decorar unhas que já são coloridas, unhas postiças eu já comprei aquela branquinha, sabe? Aquela que é natural, eu já decorei e tudo mais mas eu gostei muito desse formato aqui, que eu resolvi comprar pra testar até porque a gente paguei somente 3 e pouquinho, não lembro, mas foi 3 e pouquinho, tá? 3 uns quebradinhos, essa unha aqui, ela vem 24 unhas nesse saquinho aqui aí eu comprei, é da Relumine, são unhas neon, essa daqui é a rosa, já usei a roxinha, tá? e eu vou usar esses esmaltes aqui, ó, vou tentar, né gente? dar uma decorada nessas unhas aqui, porque já faz mais ou menos uma semana eita, faz mais ou menos uma semana que eu estou com essas unhas aqui então, com essa cor, eu quero mudar um pouco, tá? aí eu vou usar esses esmaltes aqui, ó, pra fazer a decoração eu vou esmaltar as minhas unhas com esse esmalte aqui que é da Impala Confetti e esse daqui também, Bailarina da Impala também, tá? que é o colante eu amo esse esmalte, ele é muito lindo vamos ver se vai pegar no rosa neon, né? e esses outros esmaltes aqui é pra fazer florzinhas e eu vou usar esse aqui também pra fazer florzinha, tá? então, vamos fazer a decoração eu achei incrível, porque assim essas unhas eu paguei somente 3 reais, gente essa unha aqui, como vocês podem ver, já está quase descolando mas, assim que ela descolar, eu colo ela novamente eu vou passar esse esmalte aqui que ele é o confete em todas as unhas, menos no anelar e no dedo do meio, tá? esse aqui, com certeza, vai pegar super bem porque é um rosa escuro tem algumas unhas postiças que não pega e esmalte aí o que você tem que fazer? pegar a lixinha e passar por cima da unha pra tirar o brilho, tá? porque assim, vai pegar tem alguns que você passa assim ele não... ele dá uma escorrida, entendeu? não pega perfeitamente prontinho, uma camada já foi dou confete vou passar duas camadinhas e eu acho que esse colante aqui vou passar três camadas porque ele é um nude vamos ver se vai pegar olha, pega bem mas eu acho que vou passar assim umas três camadinhas pra cobrir bem e lembrando essas unhas como elas são coloridas embaixo fica o tom, né? que aí você comprou eu acho lindo esse tom de nude gente, maravilhoso prontinho olha só duas camadas de esmalte cobriu bem até porque gente eu caprichei nas camadas na segunda camada eu caprichei bem mais parece pra ser uma camada bem grossinha aí tá quase sequinho e já aproveitei e fiz a outra mão em questão de gente eu tô ficando gripada vocês vão ficar ouvindo eu fungando aí no vídeo já aproveitei e esmaltei a outra mão o que que eu vou fazer então agora eu tenho esses dois tons de rosa aqui até poderia pegar mais um mas eu vou fazer somente com dois eu falei que eu peguei mas eu não mostrei então esse daqui é o que eu usei pra esmaltar e eu vou usar esse daqui da dádiva pra fazer as florzinhas também e esse daqui vai ser o miolo da flor que é a casinha branca da Haskell eu queria um outro bem mais branquinho mas eu não achei então eu vou usar esse daqui mesmo e eu vou tentar fazer folhas com esse esmalte que tá sem nome que ali se arrancou o nome mas é da Anitta e pra finalizar eu vou usar o gel tá que é o efeito gel da colorama vamos lá eu vou começar por esse tom aqui ó que ele é o que eu usei pra esmaltar vou colocar aqui um pingo de esmalte não usei o coisinho aqui do esmalte vou pegar um palito de dente tchau tchau Um raso mais claro. Um raso mais claro. Vamos fazer um miolo usando o branco, que não é tão branco. Queria que fosse bem branco. Pode usar um prata também, acho que fica bem bonito, bem chamativo. Vou fazer um miolo aqui. Um miolão. Um miolão. O verde. Isso, tem glitter. Agora vou fazer uns risquinhos bem fininhos. Esse verde aqui não apareceu tanto, teria que ser um verde mais escuro. Achei outro verde, que é um verde mais bonito. Ele é um verde holográfico da Hitz. Eu amo esse esmalte, que pena que ele é muito caro. Ai, ai. Estou querendo repor ele, está sequinho. Quero comprar outro. Mas querer não é poder, não é mesmo, meus amigos? Mas ele é lindo, vai. Então, de praixão. Então, vamos lá. Agora, vamos finalizar as unhas. E depois eu vou tirar o borrado e mostrar pra vocês o resultado, tá? Não ficou tão evidente as florzinhas como eu pensei que ficaria. Mas faz parte. Eu vou passar aqui. Uma camada. E uma camada aqui. Por que eu gosto de colocar unhas postiças? Porque dura os esmaltes por muito mais tempo. E também não quebra, né? É difícil quebrar a unha postiça. Igual a unha, né? A unha é mais fraquinha, mais frágil. Então, quebra. A minha, pelo menos, né, gente? Tem gente que já tem as unhas bem fortes, grossas. De natureza. Já eu não tenho, então... Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.